Começando aqui a gravação aqui pra poder ver o react aqui, fazer o react, melhor dizendo, né, do Yu Yu Hakusho da Netflix. Cara, eu vou falar o que eu ver aqui da minha impressão honesta, tá? E, enfim, é isso, tá bom? Vou ver com vocês a parte dublada, tá? A dublada, tem dublada aqui, se eu não me engano, alguém mandou pra mim. Cara, alguém me perguntou, Alexandre, tu já viu? Cara, eu vi um pouquinho, eu vou ver tudo agora dublado. Tá bom? Agora, assim, eu já não gostei muito, sendo bem franco com vocês, tá? Mas eu vou ver aqui com vocês agora junto pra gente ir falando sobre. Então, peraí. Eu já vi Yu Yu Hakusho, é muito bom, mano. Cara, o anime do Yu Yu Hakusho é maravilhoso. Sim. Eu vou botar aqui agora, peraí, deixa eu só consertar aqui. Deixa like, se inscreve no canal, ativa o sininho, isso daqui vai pro YouTube também, enfim. Esse daqui tá sem corte. Tá lá, valeu. E só botar aqui o trailer aqui logo, e vamos ver o que vai ser essa bomba aqui. Vamos lá. Cara, eu já, eu já... Peraí. Eu confesso pra vocês que eu não curti nem um pouquinho. Caraca, mano, eu não tô conseguindo parar na parte que eu quero. Peraí. Porra, peraí. Ah, tá. Não curti esse Yusuke aí que tá aparecendo pra vocês. Ô, caraca, que merda, saiu. Peraí. Peraí. Não curti esse Yusuke aqui. Sendo bem franco com vocês. Ah, lixa, ele mais foi feito no Japão. Eu sei. Eu sei, cara. Eu sei. Mas por que que eu não faço uma parada? Igual fizeram com o Ampice, cara. Por que que não fizeram um negócio igual ao Ampice? Que eles pegaram ali, o único, o único que tava com cara de verdade asiático, era o... Que eu acho que ele tem uma aparência asiática também no anime, não sei. Era o Zoro. O resto tava tipo de acordo com aquilo que a gente vê no anime, tá ligado? Repito. É, o Ampice não é um anime que eu tô acompanhando, tá ligado? Eu vi pouco. Vi até o episódio 123, 130, sei lá, não lembro. Mas, pô, até eu que vi pouco, eu vi a semelhança nos personagens, tá ligado? Mano, esse cara aqui não tem nada a ver com o Yusuke, bicho. É, mano. Exato, mano. Na moral. Me desculpa. É, acho que os personagens não tem nada a ver com o anime. Não tem, não tem. Ah, gente, desculpa. Eu esqueci de falar. Quem tá falando é o João Gabriel, ou seja lá do canal João Tu. Mano, um salve aí, ô João. Salve. Salve aí, meu, um dos ADM do canal. Mano, uma oi. Mano, uma oi. E tá aqui comentando aqui comigo essa desgraça que eu já vi um pouquinho, mas vou ver agora tudo direitinho, dublado com vocês. Vamos ver se pelo menos eles deixaram aqui o dublador, os dubladores, né, originais aqui. Eu sei que o único que não é o dublador original é o do Coabra, que infelizmente o dublador original do Coabra morreu, infelizmente, né? Que descanse em paz e Deus o tenha, né? Mas vamos continuar aqui. Manteve, né? Manteve a dublagem. Pelo menos, né? Ah, tá. Esse daí é o início aí. Quem não conhece, quando o Yusuke é atropelado, né? Quem não... Ó, vai ter spoiler, tá, gente? Se vocês não viram o anime e se interessam em ver, vai ter spoiler, tá? É sério isso? Eu morri. Ah, deixar a dublagem. Carta alta, mano. Yusuke Urameshi. Eu vou ressuscitar você. Em troca. Olha a botã, mano. Que isso? Que isso, mano? Esse aí é o Coe, mano. Ele realmente usa uma chupeta. Mas pelo que eu me lembro, a chupeta não é azul desse jeito. É cinza, mas eu não tô nem reclamando disso. Sei lá, mano. Eu não sei. E ele também é pequeno, né? E ele é pequeno. Não. Não sei se tu viu tudo, mas ele consegue mudar de tamanho. Ele fica pequenininho, de fato. Naquela versão infantil dele, criança. Daí fica com aquele gorrinho e tudo. E ele consegue se transformar na versão adulta dele mesmo. Que essa seria a versão dele adulta. Mas eu não sei, cara. Não sei. Não sei. O cabelo desse cara aqui não me lembra muito também o do... Do Coe é um adulto. Mas... Mas... Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Só um pouquinho. Essa chupeta aí do lado avesso, esquisito. Tá estranho, mano. Tá estranho. Eu não sei. Eu acho que eu tô sendo chato porque eu gosto muito de Rokushu, cara. Não vou dizer que... Eu não sei se eu posso dizer que eu sou super fã. Porque se eu fosse super fã, eu teria comprado até os mangás. E não foi o que eu fiz. Então eu não posso me considerar um super fã. Mas fã eu sou. Tá ligado? Mas... Enfim. Vamos lá. Eu fico imaginando um cara falando com esse negócio na boca. Você vai ser um detetive sobrando... Você vai ser um detetive sobrando a natural. É tudo... Caraca. É porque é dublado. Mas tudo bem. Vamos lá. Eita, capeta. É uma condição muito boa pra recusar. Não acho. Ahn... Olha, olha, olha o... Kurama. Vamos lá. Pera aí. Muito boa pra recusar. Não acho. Kurama. Tá. Kurama. Opa, pausei. Consegui pausar na hora. Kurama. O que é que falar do Kurama? O que é que eu posso falar desse Kurama aí com essa peruca ridícula? Ai, mano. Cara, o Kurama... Engraçado que quando eu vi eles lançando a imagem dos atores, o Kurama foi o que eu achei que mais se aproximou. Mas agora eu não tô achando isso. Não tô achando isso. Eu não tô achando isso. Ele foi o que mais se aproximou na foto que eles soltaram. Até mandaram no grupo lá do WhatsApp, lá das lives. Agora eu não tô conseguindo ver a semelhança, assim. Claro, o cabelo vermelho eles deixaram fiel, pelo menos, né? A roupa, ele usa esse estilo de roupa mesmo. Mas o ator, não sei, cara. Não sei. É porque, assim... É... Ah, sei lá. Não sei nem o que falar, cara. Esse nariz dele também, ele tá me incomodando muito, mano. Olha o tamanho da paçoca do cara que tá na cara dele, bicho. Você aumentaria muito o óleo, cara. Se eu aumentasse o... Esse que é o problema, cara. Isso que eu tô falando, tá ligado? É claro, óbvio, ó... Né? A gente não vai conseguir encontrar ninguém no planeta com um olho bonito, grande, igual o anime. Tá ligado? Não tem. A gente consegue achar gente igual um ator que já participou da Zorra Total. Esqueci o nome dele agora. Que ele consegue botar o bilhão dele assim pra fora, tá ligado? Mas fica um negócio bem medonho. Tá ligado? Mas não. Mas tô falando assim, por exemplo, pegar um ator que tem a ver com personagem, cara. Não precisa... Não tem que se aziar. Ah, mas poxa, o recuchou, foi feito no... Ok. O One Piece também foi. Por que que vocês não fizeram igual? Não foi a dificuldade. Tá ligado? Pô, mano. Hum... Ó o Riei. Ó o Riei. Ó o Riei. Mano... Sei lá, cara. O Riei, ele tem umas paradinhas branca aqui no... No cabelo dele. Tá ligado? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Pera aí. Pra quem não conhece... Flashzinho, né? No cabelo dele. Isso, é Riei. É assim que escreve. Riei ou Jorra Kuchou. É... Aqui, ó. Eu sou chato, gente. De perdão. Quando é um negócio que eu curto pra um caramba, que eu gosto muito, eu sou chato. Me desculpem. Tá parando toda hora. Me perdoa. Mas olha aqui. Por exemplo, tem essa parada no cabelo dele. Se ia ficar estranho no LiveX, eu não sei. Eu não sei. O que vocês acham? Na minha opinião, ele não tá parecido. Tá ligado? Se de repente tivesse colocado essas paradinhas no cabelo dele, nem que não ficasse nesse formato. Mesmo que não ficasse nesse formato. Tá parecendo uma estrela aqui. Tá ligado? No anime fica maneiro. Mas se eles fizessem algo no cabelo assim, uns filetes assim, branco também na frente assim, que lembrasse pelo menos essa parte, talvez ficaria um pouquinho mais a ver. E também tem o olho dele. E ainda tem o olho dele, que é gigantesco, tá ligado? Aqui eles botaram um olhinho igual. Cara, é muito difícil fazer esse estilo de olho, cara. Eu não sei se tu conhece aquele canal, Gaveta. Conhece, né? Uma da hora o canal dele. Já tem um tempo que eu não assisti uma parada, mas eu tava assistindo muito, há um tempinho atrás, e ele tava falando daquele do Doutor Estranho. Que tem uma hora que ele faz essa parada do olho, aqui, também na testa. Só que claramente dava pra ver que era um recorte do próprio olho dele, que botaram ali e fizeram, tentaram dar um degradê pra ficar conforme a pele dele, mas ficou um negócio esquisito, tá ligado? E pelo que eu estou vendo aqui, também não tá muito legal, tá ligado? Eles poderiam, pelo menos aqui, eles poderiam ter colocado um olho maior, mesmo que não fosse igual ao olho deles. Quiseram copiar o olho dele aqui pra cá pra cima, fizeram a mesma coisa que o Doutor Estranho fez. E aqui, dá pra ver que o olho não é igual, porque não tem nada a ver com o olho dele. Aqui o olho, dá pra ver que é roxo, e o olho dele é vermelho, tá ligado? Eles não precisavam, pelo menos assim, tá aparecendo. Não sei, eu posso estar falando alguma merda aqui, só vendo no dia. Parece que eles copiaram o olho dele e botaram aqui, a mesma coisa, mas só que deram uma pequena diferença em Z ali e tal, mas deve ser o olho dele, que parece que tá na mesma cor, tá ligado? Enfim, eles poderiam deixar isso maior, sei lá. Eu não sei, cara, eu acho que eu tô implicando demais, mano, eu tô chato demais, tô chato demais, na moral, eu reconheço. O que falar desse cara? O que falar desse cara? Parou, caralho, 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 tá que pariu, porra, eu tô puto, igual sequer aqui, ele tá gritando, ai meu Deus, pintaram meu cabelo de louro, ai meu Deus, ai meu Deus do céu, mano, cabelo louro no coado, mano, o cara é ruivo, ele é ruivo, cara, como eles conseguiram errar nisso? Olha só, eu vou mostrar, eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês, mano, não é possível, mano, mano, peraí, eu acho que eu voltei demais, olha aí, ai meu cabelo, aqui mano, não, vamos lá, vamos lá, vamos escrever aqui, Coabra, como é que chama, como é que é? É com W, eu acho, Coabra, eu acho que é assim que escreve, Coabra, não, beleza, olha, não, gente, 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 olha isso, gente, olha o estilo, gente, olha o estilo do cabelo do Coabra, olha aqui, olha como é que é o cabelo do Coabra, vocês estão vendo a cor, eu tô míope, eu acho que eu tô míope, eu tô míope, não é possível, cadê meu óculos? Cadê meu óculos? estilo Vegeta, cadê meu óculos nessa merda, caralho? Puta que eu pariu, que meu cacete, essa merda me deixou puto, cara, olha o cabelo desse cara, meu irmão, aqui, ele tem uma entrada tipo Vegeta, e é ruivo, olha esse cara, bicho, que calvície que esse moleque tem, mané, olha, cadê, procura calvície, esquece o cabelo louro, cadê calvície, caraca, agora vamos lá, olha, olha isso que eu vou mostrar pra vocês agora, olha o que eu vou mostrar pra vocês agora, olha, gente, gente, não, na moral, não, sem sacanagem, não, sem sacanagem, sem sacanagem, não, sem zoação, vou botar a foto do cara aqui, olha o cosplay, cosplay, ó, peraí, deixa eu botar aqui primeiro de novo, peraí, não, ô, volta, caraca, eu mandei você adiantar, cacete, peraí, eu tô, puto, caramba, ó, olha, olha essa desgraça, vocês estão pensando a atenção nessa desgraça, né, louro, agora, olha o cosplay, olha o cosplay, caracas, olha isso, olha o cosplay, é difícil fazer isso, mané, aqui, não, peraí, deixa eu aumentar a tela aqui, acho que vocês não estão entendendo o que eu tô falando, bicho, peraí, olha a p*** do cosplay, caraca, melhor cosplay, tá notado aqui, ó, putz, que o parol, olha esse cosplay, meu irmão, olha isso, olha isso, mano, aqui, aqui, olha essa merda, olha essa porcaria, essa desgraça desse, olha isso, olha aqui, mané, olha aqui, cara, mano, olha ali, olha ali, olha ali, aqui, ó, vamos botar do desenho, comparar com o desenho, pra vocês não falarem que eu tô implicando, olha que ali, já devem de brincar, ai, meu Deus, tem que dar chefe pro zoelerinho, ai, lorinho, caralho, aqui, mano, aqui, olha isso, aqui, vai falar que não tá igual, aqui, igual, igual, coabra da vida real, esse cara aqui, meu irmão, que que não chamaram essa desgraça desse cosplay, pra fazer a porcaria do personagem coabra, pelo menos, caramba, né, era só pagar uma coxinha, um pastel, uma coca-cola, zero pro cara, e pronto, meu irmão, acabou, cara, aí vai, bota o lorinho sem calvície, pra interpretar o coabra, o cara mais feio, de João Kuchou, mano, tirando os demônios, que tem demônios na série, no anime, tá ligado, fora os demônios, eu, mais feio, caraca, olha isso, mano, botaram o galã de lorinhos em índice, sem calvície, por que que eu não botei isso aqui, cara, eu não saí do coabra, eu não consegui sair do coabra, por que, João, por que, João, né, por que, eu vou chorar, João, eu vou chorar, eu vou chorar, mano, mano, não dá, cara, aquela era a Keiko, era pra ser a Keiko, aquilo dali, cadê, era pra ser a Keiko, essa daí, bicho, é a Keiko, a namorada do Yusuke, aquela que ele levanta a saia, e vê a calcinha dele, lá no terraço, e fala, que papazão, essa que é a Keiko? Você tá de sacastragem, bicho, ai, 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 tá, pelo menos deixaram a dublagem original, mas eu senti que ele meio que, ficou meio baixo, mas esse Yusuke aí, mas vamos lá, tá, o que tá parecendo pra mim, que pelo menos as cenas de luta, vai ser boa, pelo menos pelo que eu vi aqui, ponto positivo que eu acabei de falar agora, tá, gente, parece, que vai ser bom as cenas de luta, no mínimo, mano, no mínimo, no mínimo, do mínimo, do mínimo, as lutas tem que ser foda, porque se não for, já, aí já, já vai dar estilo Death Note, tá ligado? aaaaaaah, é, aaaaaaaah, haha, haha, vamo lá, ó, togur, ó, togur, vamo ver o toguru, vamo ver o toguru, vamos ver o toguru, Não sei. Espera aí. Vamos pesquisar aqui de novo. Vamos pesquisar aqui. Toguro. Toguro do Rakushu. Vamos lá. Olha o Toguro. Presta atenção como é que é o Toguro. É um cara musculoso. Olha o Toguro. Está vendo, né? Olha o shape do cara. Musculoso. Olha o Toguro. Olha o Toguro aqui da live action. Olha o Toguro da live action. Cadê o músculo? Você está desbrincadeira. Ele vai falar que... Ah, mas ele está na forma normal. Ok. Mas esse cabelo aqui não tem nada a ver. Olha o estilo do cabelo do cara. Está ligado? E, pô, mano, por favor. Cara, tudo bem. Ok. É japonês. É asiático. Porra, mano. Dá para cortar o cabelo do cara pelo menos parecido com isso aqui. Está ligado? Dá para fazer... Aqui, mano. Olha o estilo do cabelo do cara. Aqui. Cortado dos lados. Está ligado? É meio baixo dos lados. E aqui é meio que levantado assim para cima. Aqui o cabelo do cara do live action. Solto, praticamente. Só deram que botaram um laquezinho, pentearam de qualquer forma e perguntaram. Estava para cima. Estava para cima é o cacete, meu irmão. Olha essa merda. É? Aqui, mano. Olha a cara do bicho. Magro quando ele está na forma normal. Se ele está na forma normal, o que tem de magro nessa merda aqui? E esse irmãozinho dele? O irmãozinho dele até que está esquisito igual ao do Amimi. Vamos botar aqui do irmão do Toguro. Vamos ver aqui. Não, mano. Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver também. Nada a ver também. Tentei defender, mas nada a ver. Olha aqui o irmão do Toguro. Olha o cabelo dele. Dá para dizer que isso aqui é tipo um cabelo encaracolado, tá ligado? Isso aqui está parecendo que foi alisado na beleza natural, que não tem nada de natural. Tá ligado? Só um cabelo bom. Só. Lambido. Lambido. Olha o cabelo do cara aqui no anime. Vamos ver se tem cosplay. Será que tem cosplay? Vamos ver se tem cosplay. Irmão é... Vai sair aqui, peraí. Cosplay. Se eu conseguir achar um cosplay maneiro, aí eu vou zoar. Peraí, vamos ver aqui. Calma aí, gente. Para vocês não está parecendo que eu apertei o... Aqui, mano. Cosplay. Ah, não, não. Desculpa. Isso aqui é um boneco. Perdão. Peraí, vamos lá. Peraí, peraí. Foi mal, foi mal. Erro meu, erro meu. Erro meu. Pode, 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 pode. Não, não. Isso aqui eu acho que é 3D. Não, não, não. Isso aqui não vale, não. Peraí, é de verdade isso aqui? Peraí. Isso aqui será que é 3D? Não, é inteligência artificial? De qualquer forma, aqui. Não sei se é inteligência artificial, mas tipo... É difícil achar uma pessoa com essa aparência aqui para fazer o irmãozinho do Toguro? Aqui. Esse aqui está parecido, por exemplo. Está ligado? Está muito. Está muito parecido. Até esse cara aqui não está muito a ver também. Mas está melhor do que esse aqui. Está ligado? Isso daqui deve ser algum fruto de inteligência artificial ou deve ser uma pessoa mesmo. Não sei. Agora eu estou na dúvida, sendo bem franco. Mas é difícil achar um camarada desse aqui parecido, pelo menos? Ele é asiático também. Parece. Mas tem mais a ver com o Toguro do que esse cara aqui. Na minha opinião. Na minha opinião. Cara, estou sendo muito chato. Eu nunca pensei que eu fosse fazer um vídeo assim sendo chato demais. Está ligado? Cara, putz, esse aqui... Todas essas reclamações vai ficar longo esse vídeo, mano. Esse vídeo de dois minutos vai se transformar em vinte. Esse aqui, a cara dele já está bem magrinha também, parecendo com o Toguro. Mas ele não está musculoso. Está pequeno também. Enfim, dane-se. Mas tem cosplay melhor do que esse cara aqui, bicho. Me desculpa. Esses dois aqui... Não desceu. Vamos de novo. Opa. Opa. Espera aí, volta. Espera. Caraca. Esqueci o nome desse cara, mano. Eu esqueci o nome desse cara. Mas a armadura dele é meio que de pedra, sei lá. É uma armadura pesadona. Assim. Olhando o frame. Esse frame aqui. Está parecendo que está fiel. Pelo menos isso. Está ligado? Está parecendo que está fiel aqui. Esse cara aqui aparece no torneio das trevas. Aí ele luta contra quem? Contra o Riei. Esse aqui está parecido. Pelo menos esse frame aqui está parecido. Esse daí está legal. Eu só esqueci o nome dele, mano. Perdão. Não lembro do nome de todos os personagens, não. Mano, a Mestre da Genkai. Espera aí. A mais soda de todas. Espera aí. Ah, Mestre da Genkai. É. Sim. É, bom. Tá. É. Tá. Dá pra passar. Não, dá. Esse daí dá pra passar. Sim. Dá, dá, dá. Assim, pelo menos por esse frame. Porque assim, quem assistiu sabe que essa Genkai, a Mestre Genkai, que por sinal é uma das mais brees da... Brees, meu Deus. Beres. Eu tentei falar igual o Peter, eu não consegui. Beres, tá ligado? Do anime, tá ligado? Poderosíssimo. Ela deve ter um metro e trinta. É a Nan, tá ligado? Ela é baixinha mesmo. Baixinha, baixinha. Por esse frame aqui, ok. Essa coroa até passa, mas qual o tamanho dela? Será que ela é pequenininha também? Não sei. Vamos lá. Mas assim, dá pra passar. Opa. O que é isso? Então, aqui ele já tá... Parece que já ganhou músculo aqui. Sei lá. Parece que vão botar... Vão botar um CGI nele aqui de músculo. Sei lá, parece. Enfim. Eu não sei, cara. Mas esse cara não me desceu, cara. Esse penteado aqui não tem nada a ver, mano. Nada a ver. Tinha que ter cortado o cabelo dele aqui do lado. Deixado arrepiado de verdade. Dá pra fazer isso, mano. Poxa. Eles erraram no cabelo do cara, mano. Tudo bem que o Roche também não tem muito a ver, mas caraca, mano. Errar no cabelo é soda, cara. É, em sequência de luta parece que vai ser boa. Espero que seja. Isso era pra ser o Lega? Ah, vai tomar no rabo, mano. Que isso? Mano. Mano, pô, eu faço um efeito melhor no TikTok, cara. Que que porra que é isso? Caraca, até eu que uso o After Effects e faço melhor que isso. Que que é isso? Que que é isso? Caraca. Ah, mano, esse daqui tá parecendo um Rasengan, cara. Eles pegaram o Sprite do Rasengan pra fazer um Leigan? Do TikTok? Ai, mano. Puta... Rasengan! Pronto, só faltou ele falar Rasengan, bum! Pou! Lá, 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 lá. Paralho, puta merda. Mano, não tô acreditando no que eu tô vendo, não, cara. Mano, que que é isso, cara? Olha os que conseguiram fazer. Olha o que os caras conseguiram fazer. Pô, Netflix! Que isso, cara? Pô, Netflix! Pô, Netflix! Pô, Netflix! Olha o que você conseguiu fazer, Netflix! Olha o que você conseguiu fazer! Caraca, bicho! Será que a gente consegue encontrar alguma coisa melhor aqui no YouTube de cosplay? Fazendo... Porque eu já vi um do Dragon Ball. Já vi um do Dragon Ball. Pera aí. Pera aí. Quer ver? Eu não sei se tem. Como é que é? Kamehameha. Vou botar aqui pra vocês verem. Eu sei que não tem nada a ver com a obra, mas vamos botar aqui. Kamehameha. Kamehameha. Eu não sei o que eu escrevo aqui, porque eu não lembro como é que tava o vídeo. Fã? Sei lá. Alguma coisa assim. Eu não sei se eu vou conseguir achar o vídeo agora, mas... Era um fã que fez uma... Uma... Como é que fala? Os efeitos do Kamehameha, tá ligado? Ficou muito da hora. Eu não sei se eu vou conseguir achar agora, não. Não vou conseguir. Não, essa merda aqui esquece, pelo amor de Deus. Ah! Achei! Esse cara aqui. Ele não tem nada a ver com o Goku. Tá? Já vou falar logo. Não tem nada a ver com o Goku, mas... Olha o shape do cara, meu irmão. Ele vai mandar o Kamehameha. Aí sim. Se liga. Olha o efeito. Olha o efeito. Se liga nos efeitos. Olha isso. Ó. Ó lá. Olha o efeito. É um fã que fez isso, tá? Cara. Olha isso, mano. Cara, olha só. Ó. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Esse é o efeito. Olha isso. Esse é o efeito. Olha isso. Mano, bateu... Ó! Bateu um refiro, cara. Olha só, mano. Caralho. Que isso, bicho? Olha, 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 olha. Mano do céu. Mano, cê giro. Mano, 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 mano. Mano, tem que... Mano, parabéns. Parabéns. Aí, mano. Tem que dar parabéns, mano. Tá perfeito? Não tá perfeito. Não tá. Não, não tá. Mas tá melhor do que essa merda... É, tá melhor do que... De Rasengan. Rasengan. Não, mano. Isso aqui é um Rasengan. Não. Me desculpa. Me desculpa. Vai falar que isso aqui não é um Rasengan, meu irmão. Olha isso. Olha isso. Ah, mano. Vai falar que isso aqui não é um Rasengan que convertei ele em Legan do... Ah, por favor, mano. Ah, corre, né, de Flixx, mano? Corre, né? Eles conseguem acertar quase que 100% em um e erra quase que 100% em outro, bicho. Ah, como é que é possível isso, cara? Ah, mano... Esses altos e baixos da Netflix não dá pra entender, cara. É, não dá pra entender uma viagem da Netflix. Acabou, acabou. Graças... Oh, tá bom, tá bom. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro desse canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e, talvez, outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu, guau. Eu tava passando mal já aqui, cara. Que isso? Que isso, mano? Que que foi isso que eu vi, João? Socorro. Nem eu sei, mano. Nem eu sei. Caralho, meu irmão. Essa água quente aqui, horrorosa, tá melhor do que esse trailer aí, cara. Vou te contar. Vou até tomar água aqui também. Cara, eu só vou assistir porque eu prometi pra mim mesmo que eu ia assistir essa porcaria porque eu sou um fã de Juju Rakuchou. Eu vou assistir por causa disso. Já sabendo que vai ser uma porcaria. Pelo que eu vi aqui, pelo menos. Eu espero que, pelo menos, no mínimo, 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 no mínimo. Se seja o melhor, exatamente. Porque eu amo sequência de luta coreografada, assim, igual eu vejo. Pelo menos aqui, pareceu que vai ser bom. É. Tomara que, pelo menos, isso sobe. Que, por cacete, meu irmão. Se for pelos personagens, eu vou te contar, hein. Aí, então. Putz que o paróvis. Tá, não. Dá, não. Dá, não. Curti, não. Deslike, deslike. Dá, não. Caraca, mano. Deslike. Mano, ficou 29 minutos de vídeo, mano. Vou deixar corridão mesmo, Tô, e aí? Bom, gente, é isso. É, é, é isso o negócio aí, né? É isso aí, mano. Qual a sua opinião? Dê a sua opinião. A Gracilus, qual a sua opinião? Ó. Ó, 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 ó. Grande, João Tu, fala pra mim. O que você achou dessa bagaça? Então. Fala pra nós, fala pra nós. É o que você disse, tá ligado? Cara, assim, eu também espero que eles consigam melhorar nas lutas. Por favor. Porque, pelo amor de Deus, eles conseguiram errar nos layout dos personagens. Ufa. Caraca, os caras... Eles conseguiram errar no Coabra. Eu não tô... Mano, eu já não curti muito todos, praticamente. Mas o Coabra foi o que mais me puteceu, cara. Esse daí... Mano do céu, como que os caras conseguiram errar a cor do cabelo do Coabra? Como que eles conseguiram errar nisso? Meu Deus! Bom, enfim, cara. Mano. É complicado, mano. Ai, ai. O que? Como é que é o... É o quê? É... Ah, o Kevin tá falando, né? Show. Show aí o Kevin, beleza? Eles gastaram um dólar pra fazer a cena. Maraca, mano. Eu não duvido. Eu não duvido, cara. Não duvido. Também não duvidaria, mano. Duvido, não. Bom, gente. É isso. Eu vou terminar aqui. Salve aí pra você, João. Tamo junto. Obrigado pela participação aí, cara. Obrigado. E vou deixar aí... Eu acho que já tá, não sei. Mas se eu não tiver, vou ver se eu consigo botar aí o link do canal dele também, quem quiser. E também assistem o Alexandre no corte. Isso. Alexandre no corte, ele, o André e o Kevin Rnerd, que estão responsáveis lá por esse canal. Na verdade, o canal é deles. Eu falei que pode pegar à vontade pra fazer os cortes sem problema nenhum, tá bom? Então se inscrevam lá, que é muito engraçado. Eu mesmo tô rindo pra caraca dos cortes que eles fazem, tá ligado? E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu, mano. E valeu, mano.